Foi inaugurado esta quinta-feira, no entroncamento, a Nova Era, um novo espaço com cerca de 4 mil metros quadrados, com artigos chineses e que ali vai funcionar durante todos os dias da semana. A Nova Era, assim se intitula a loja, cria para já mais de uma dezena de postos de trabalho e disponibiliza aos clientes milhares de produtos com qualidade e a preços competitivos. A reportagem da ERTE esteve na abertura e falou com Xu Ruizzi, o diretor de marketing, a propósito deste empreendimento. E a zona do entroncamento tem muita boa gente, boa movimentação e a gente decidimos de tentar ver se isso corre bem. Este investimento aproveitou um espaço que já existia, este pavilhão, foi recuperado. Vocês aqui têm, portanto, uma vasta gama de produtos, muitos produtos que podem ser comprados pelos clientes. O que é que a loja oferece? Sim, isso antigamente, como toda a gente deve saber aqui na zona do entroncamento, é que a loja antigamente foi uma loja de stockers e o que é que eles vendem é parecido conosco e nós temos muito mais variedade em termos de vestuários, calçados, malas e muitas mais coisas. Que dimensão tem a loja, já agora? A nossa dimensão da loja tem cerca de 4 mil metros quadrados. Este espaço, naturalmente, também veio criar muitos postos de trabalho. Sim, 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 em princípio sim. Vamos aí pôr muitos empregados por cada zona, até nos vestuários, na zona de ferramentas, tudo, tudo, tudo. Em termos de objetivos, vem aí o Natal, naturalmente vocês vão fazer uma aposta também aí, como é que vai ser? É, pá, objetivos, o que mais importante é os clientes ver com satisfeito, satisfação, isso, pá, preços baixos e... Pá, o mais importante é os clientes ver cá e comprar e com final, com objetivos felizes e... Isso é o nosso objetivo. Outra das vossas apostas é também a qualidade, não é? Sim, sim, a qualidade também agora, sim, é muito importante a qualidade. Competitividade de preços, que é sempre uma característica também, não é? Preços muito competitivos. Sim, sim, temos aqui preços muito, depois de até de mês a mês vamos ter aí uns promoções e isso tudo, vamos fazer algumas coisas, algumas brincadeiras e vão-se gostar. A loja vai funcionar em que dias e em que horários? A loja funciona todos os dias, entre das 10 de manhã a 8 da noite. É isso, todos os dias, todos os dias, sim. E agora para terminarmos, um convite à população para vir à loja. Deixo mensagem para os clientes, aqui da zona de entroncamento, dos riachos, da zona de... Até da Tomar, de Torres Novas, para vir cá, para visitar a loja, para fazer compras, já na loja e... Tchau! 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 Tchau!